É de repente que acontece É de repente que acontece O céu se abre e o Espírito desce É de repente que acontece O Espírito desce E abre o céu, lá vem Deus Preencher a minha alma Um gosto de doce mel Um pedacinho do céu Sente o meu coração É de repente que acontece É de repente que acontece O céu se abre e o Espírito desce É de repente que acontece O Espírito desce O seu Espírito me toca Invade o coração O prazer me envolve A alegria é bastante Vai além da razão É de repente que acontece É de repente que acontece É de repente que acontece O céu se abre e o Espírito desce É de repente que acontece O Espírito desce Vocês, até de repente Vamos lá O céu e o Espírito desce O céu e o Espírito me toca O céu e o Espírito me toca E vale o coração O prazer me envolve A alegria é bastante Vai além da razão É de repente que acontece É de repente que acontece O céu se abre, o espírito desce É de repente que acontece O espírito desce Jesus aparece É de repente que acontece Ninguém jamais o esquece É de repente que acontece Jesus aparece É de repente que acontece É de repente Jesus aparece Aleluia! É de repente que acontece Ele o É de repente que acontece E eu não estou